Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. O postador tem o seu lugar marcado certinho, então muitas vezes ele fica aqui nas imediações. Já há algum tempo que a principal rua aqui, que dá acesso ao estádio, ela fica fechada para o trânsito de carros, trânsito de veículos. Aquele que não veio, evidentemente vai poder acompanhar a nossa transmissão em todo o Brasil, hein? Acompanhando conosco hoje as equipes vindo aí pro gramado. Tudo pronto pra rolar a bola aqui no Allianz Parque. Sabadão maravilhoso aqui na capital paulista. Você em todo o Brasil acompanhando com a gente. Tudo pronto. Vai rolar a bola aqui no Allianz Parque. Tô esperando, a gente ouve ali, a gente lê, né? A gente faz a leitura lá ali do ar, e ele fala, tô esperando, tô esperando. Sempre digo que a estreia é uma coisa tão importante que deveria ser a última coisa que a gente faz. Como não dá pra ser motivos óbvios, tem que começar ganhando. Começar ganhando não é só jogar tudo feito louco lá na frente. Tem que ter os equilíbrios necessários, os momentos defensivos também, aquela transição defensiva, todo aquele papo do jogo apoiado, primeiro terço, décimo nono, terço e vindo. Tem que saber o que fazer com a bola, sem a bola, e jogar sempre com muita seriedade. Apito o árbitro, aí sim, hein? Toma, Rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Bota na frente. E aqui tem falta. E aqui tem falta. Zé Rafael. Por machu... Só bola. Cheguei em cima ali a marcação. Mas que finta que ele mandou Ele tomou habilidão desde a mamadeira E não sente nenhum tipo de jogo Chegou lá para fazer o desarme Tudo E aqui tem falta Agora é falta para cartão? Não acho que tenha sido para cartão Acho que é falta para disputa de bola ali Tudo 4 pegou a falta Aqui por céu Yellow card Ele tem uma bronca Com a cara de quem comeu e não gostou Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer para evitar que tome um gol E aí E aí E aí Que categoria! Que classe! Muita calma nessa hora Incrível! Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Que golaço Rafael Veiga! Olha que bola! Rapaz! Escandeio! Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Bota na frente Homem de bola esticada Vai despachar essa bola para o campo de ataque Topo de pico para a frente Marcos Rocha José Rafael Deu o tapa Eles estão usando muito bem aquela avenida ali na direita Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta Dando amplitude, dando opção E uma hora pode dar certo, né? Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado A casa pode cair Totozinho por cima Luan Luan Gomes Luan Bom lançamento Tapa pela direita A condição é boa Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área Tava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse lance Falta Tava na cara que ia ser difícil Tava na cara que ia ser difícil E o mais E o mais Tava na cara que ia ser difícil Aplausos Faz 2 a 0 Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Vem o bambu Você já teve muitas confusões musculares O que você já viu no seu tempo lá embaixo? Não, não Quando eu jogava basquete tive algumas Basquete? Eu sou jogador de basquete Sério? Sério Claro, durante muito tempo Foi repórter, ele ficava lá atrás do gol O nosso grande Victor Sério Rodrigues Jogar a bola mesmo nunca jogou Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time Que segurança e que defesa Olha a bola por elevação Cruzamento Descanteio Descanteio Rafael Veiga Cobrança curta ali Cruzamento Chega a dar um pico, manda a bola pra frente Totózinho por cima Luan Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Grande fita Mas eu vou te dizer Foi nada, hein Foi nada Ó, ó Vem de papim do primeiro tempo Impressionante o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira, grava aí Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa 2 a 0 Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Cruzamento E aqui tem falta Esse é eu quando exagerava no decreto, viu? Ah, é? Você tomava muita falta Puta O telefone vermelho tocava É, você também abusava de vez em quando, né, Alê? Assim, cá entre nós Abafa o caso, viu? É, você é meu amigo, mas você abusava Você é fã da Champions, não é? E ainda não conhece o AI Plus? Jura, cara? Só no AI Plus você pode assistir todos os jogos da Champions E um super canal multijogos ao vivo Por exemplo, essa bolinha que pintou aí, ó Esse jogo tá lá no AI Plus pra você acompanhar E tem um canal multijogos Que agora, por exemplo, tá mostrando esse gol Se tiver um gol na rodada, vai mostrar Se tiver um lance polêmico, vai mostrar também Ele pega tudo que foi de melhor na rodada E mostra pra você E aqui tem falta E pintou amarelo pra ele Vai acabar arrumando pra cabeça Pro time dele Pro placar do adversário Como é que faz uma falta Completamente sem necessidade, cara? A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Gomes Gomes Bota na frente Pé direito Rolou Escanteio Vamos pra alteração Rafael Veiga Mandou a bola pra linha de lado Marcos Rocha Rafael Veiga Não vai alcançar Não vai alcançar Marboleda Marcos Rocha Com a linha muito alta essa linha de zaga e dando botes muito importantes e preciso pé direito deu o tapa vai despachar essa bola para o campo de ataque topo de pico pra frente olha o perigo aí chegou o robô dele gomes gomes olha que bola rapaz gomes quase metade dessa etapa já hein quase metade bota na frente arboleda cruzamento e 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 não há tempo para mais nada levanta os braços lá para o fim de jogo e e nesse tipo de campeonato pra falar em qualquer campeonato a vitória fundamental e foi o que eles fizeram hoje né e o abraço a todos